Olá, torcedores do Papão. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a estratégia de linha alta adotada pelo técnico Hélio dos Anjos do Paissandu. A recente vitória do Paissandu por 3 a 1 contra o Bragantino, confirmou a vaga do time nas semifinais do Parazão 2024. Com dois gols de Biel e um de Nicolas, o Paissandu mostrou sua força e determinação, deixando para trás as críticas após a eliminação na Copa do Brasil. Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos concedeu uma entrevista coletiva para analisar o desempenho da equipe e falar sobre os próximos desafios. Um dos principais pontos de discussão foi o estilo de jogo adotado pelo Paissandu, especialmente a estratégia de linha alta, que recebeu críticas após a derrota na Copa do Brasil. Hélio dos Anjos defendeu sua abordagem tática, explicando que há uma compreensão equivocada sobre o conceito de linha alta. Ele destacou a importância da intensidade e competitividade no estilo de jogo da equipe, elementos que faltaram na partida contra o Juventude pela Copa do Brasil. O treinador foi autocrítico e reconheceu as falhas da equipe, ressaltando a necessidade de retomar esses aspectos fundamentais em sua filosofia de jogo. Eu sabia que os grandes comentaristas vão sempre falar da linha alta. Eu não sou, no mundo, o único treinador que faz linha alta. Nós temos aí variadas situações de linha alta. Eu não vou discutir muito isso, não vou explicar muito, porque eu acho, na minha concepção, com todo o respeito, muitos que criticam isso, não sabem o que é linha alta, não sabem o que é mais importante em uma linha alta. Eles olham a linha alta para os zagueiros. Eu não olho a linha alta somente para os zagueiros. Então, já dá uma diferença muito grande. Então, eu vou explicar. Contra o Juventude, nós fugimos, o nosso sistema ofensivo fugiu do nosso modelo. Foi discutido, foi passado. Após o jogo do Juventude, nós já fizemos vídeos individuais, nós já fizemos vídeos setoriais. Eu conversei individualmente com dois zagueiros que estão nesse processo. E já fizemos um vídeo, você entende, coletivo, mostrando por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Eu vou deixar bem claro uma coisa que, para mim, é definitiva. Nos faltou, você entende, ganhar duelos. Nos faltou competitividade. Nos faltou bater mais nos caras. Bater, quando eu falo, é bater no corpo, é não deixar acontecer, é não deixar ter a sequência das jogadas. Então, foi isso. Nós trabalhamos com o pensamento que nós, com a linha alta, eles iam enfiar quatro jogadores na nossa linha, porque eu já tinha visto o jogo deles. Eles enfiaram um. Eles enfiaram um, porque o menino sabia da capacidade nossa, ele só enfiou o Gilberto. Olha para vocês verem, os dois primeiros, o segundo e o terceiro gol, quem atacou a linha e recebeu foi o Gilberto. Então, eu tenho muita consciência disso e eu não gosto muito. Eu acho que seria uma hora, assim, legal, fazer um simpósio. Vamos fazer um simpósio. Os comentaristas que ficam lá, não é isso? Vamos pôr uma discussão aberta, conhecimento. Daqui a pouco eu vou aprender muito, porque sempre se aprende. Daqui a pouco todo mundo aprende. Quanto ao próximo desafio do Paysandu, o confronto com o Águia de Marabá nas semifinais do Parazão, Hélio dos Anjos projetou uma abordagem determinada e focada em retomar o padrão de jogo que levou a equipe à vitória contra o Bragantino. Antes desse confronto, o Paysandu enfrentará o Manaus pela Copa Verde, em um jogo que servirá como preparação e oportunidade para corrigir os erros identificados nas partidas anteriores. E aí, torcedor do Papão, o que você acha da estratégia de linha alta adotada pelo Paysandu? Deixe seu comentário, e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Paysandu.